Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês World of Tanks. E calma gente, antes de mais nada, não liguem aqui o fundo, tá? Eu tô de mudança, então esse setup, esse cenário é tudo improvisado, não se assustem. Mas é o seguinte galera, esse jogo aqui eu já trouxe algumas vezes para o canal. Vocês apoiaram bastante, vocês gostaram. E ele é um jogo um pouquinho difícil, só que eu estou treinado galera pra conseguir as melhores kills, ok? Mano, eu vou pegar aqui então um canhão, é um canhão não, um tanque, que tem um poder de fogo alto. Eu vou com esse daqui gente. Cara, que tanque esquisito mano, ele é tipo, sei lá o que que ele é. Enfim, pessoal, eu espero que a gente consiga aí pelo menos uma kill e se eu conseguir velho, matar muito. Deixa muito like que eu posso trazer mais se vocês curtirem. E quem não conhece o jogo ainda, quer experimentar, ele é um jogo free. Primeiro link na descrição aí pra vocês clicarem e acessarem e baixarem o jogo de graça, tá? E vamos lá. Não quero falar nada, mas esse daqui é um dos mapas que eu mais gosto, tá? Que é tipo numa cidade destruída, né? Cara, o meu tanquinho é muito, ele parece uma geladeira, pessoal. Mas essa geladeira vai destruir muito, beleza? O negócio aqui é a gente ficar camuflado galera, não tem essa não, tá? Não pode dar bobeira que senão os caras matam mesmo. É um jogo de estratégia, afinal, não é mesmo? Ó, vai ter gente que já vai aparecer aí ó, dá carona aí ô seus vacilos. Beleza, vamos seguindo. Cara, meu... Ih, detectado. Aí, 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 aí. Calma. Eu vou ter que tentar ficar em uma posição, gente, que seja favorável. Tá ok, ó? O ideal tá... Opa! Opa! Tá. Eu tô derrubando postes pelo caminho, mas eu vou vir aqui pela esquerda, onde tá indo esse pessoal, que já tá rolando tiro, hein? Calma, calma, calma. Olha lá, gente. Ó, eu tenho que ir com calma aqui, vai aparecer um carinha aqui. Ó, ó. Eita, nós. Ele tá lá atrás, gente. Que loucura. Tá, calma. Não sei se esses caras tão vendo alguém aqui, ó. Nossa! Eu espero que eu não tenha acertado o meu amigo, né? Com calma, tem um cara lá, ó. Tão vendo, ó. Nossa, acertei, galera. Vai, 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 vai. Mais um, mais um, mais um. Boa! Destruí! Destruí, galera! Uh! Consegui a minha primeira kill aqui. Eu falei pra vocês? Falei pra vocês que eu tô insano nesse jogo, gente? Mano, depois que você pega o jeito de jogar isso daqui, galera, sério, esse jogo vicia demais. Moralzinho. O nosso parça morreu. Calma, calma, calma. Aquele cara não sabe que eu tô aqui. E esse é o meu trunfo, ó. Olha, tá aqui perto, velho. What the fuck, gente? Surprise! Na verdade, não. Calma, calma, calma. Eu travei a mira nele. Ô, mano, para com isso. Boa, galera, boa. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, recarrega. Boa! Mais um tanque destruído, gente. Cê é louco, hein? Cê é o bichão mesmo. Nossa, é muito ruim virar o tanque. Ó, aqui o cara não me viu. Calma, calma, calma. Tem que esperar travar a mira. Foi. Pô, velho. Ali a blindagem dele é muito insana. Eu acho... Eu não tô acertando ele. Qual que é? Boa! Galera, eu já destruí três tanques. Eu não quero muito like nesse vídeo, tá bom? Caraca, velho. Agora vamos pegar esse aqui, ó. Mano, tem que ir muito na calma aqui, ó. Uou! Peguei. Peguei. Dá licença, dá licença. Mais um. Vai, 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 vai. Quatro tanques destruídos, mano. Quatro, 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 quatro. Ah, já era aquele tanque. Já foi destruído, gente. Eu tô chutando cachorro morto, vocês querem saber, viu? Tô chutando cachorro morto. A nossa equipe tá mandando muito, velho. Caraca, esse tanque que eu peguei é muito top. Muito top. Agora eu vou pra cima ruxar, galera, porque se a gente perder o tanque, não tem problema, tá? A gente já foi bem demais. Só tem mais um tanque. Um ou dois ali, ó? Dois. Dois tanquezinhos. Tem o nosso parça aqui mandando bala, né, velho? Aí tá aqui, ó. Vai, vai, mais um, velho. Vamos pegar esse também. Eu tô tentando acertar ele, cara. Será que eu tô acertando o nosso amigo? Vou acertar mais atrás. Boa! Uou! Consegui uma assistência, gente, eu acho, tá? Agora tem um cara que tá com 14% 4 kills, gente. É 4 kills? Eu acho que é, tá? Eu não sei, mas eu acho que é. Cara, muito da hora, muito da hora. Aí sim, hein? Vem, 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 vem. Isso porque o meu tanque nem tá muito aprimorado. Oh! Peguei, galera! Nossa senhora! Ganhamos! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ganhamos, gente! Que partida foi essa? Inacreditável! Mano, mano, mano. Vitória! Pontuação pessoal, galera. O que eu posso dizer? Caraca, gente! Caraca mesmo! Eu não sei nem o que falar, velho. Pontos do time. Relatório detalhado. Muito bom! Na moral. Palmas pra mim, galera. Palmas pra mim. Porque eu nunca joguei esse jogo tão bem na minha vida. Beleza, gente. Agora eu vou com esse tanque aqui, tá? Que é o STRFM21. Uau! Ele tá bonito, hein? Ele também é blindão. E o poder de fogo dele é mais insano ainda. É 19. Vamos para a batalha já! Quer dizer que a gente pode comprar uma camuflagenzinha para o nosso tanque? Muito interessante, não é mesmo, galera? Vou comprar essa branca. Porque eu achei que ficou demais, beleza? Pode comprar, velho. Aqui nós temos dinheiro porque eu matei muito tanque e eu ganhei. E vamos lá, gente. O que tá acontecendo aqui? Batalha aleatória. Ok, galera. Olha esse mapa aí. Tem pessoas que não gostam desse mapa. Eu nem sei o que achar desse mapa que eu nem conheço, velho. Mas, pô, parece um mapa legal, velho. Como assim? Não gostam? Vamos lá, gente. Olha o meu tanquezinho camuflado de neve. Ficou bem top e combinou com esse mapa, cara. Olha aí. Olha aí, hein? Vamos que vamos. 12 segundos. Side track. Maravilha. Galera, uma estratégia para vocês aí, ó. Não vá pelo centro porque senão você pode se lascar, beleza? Eita, tô dando um tiro aleatório. O que é isso? Os caras se batendo, cara. Calma aí. Ô, amiguinho. Ai, meu Deus do céu. Esse cenário tá me lembrando do jogo Mafia 2. Quem já jogou já sabe, né, velho? Não sei por quê. Ok, ok. Cadê os inimigos? Cadê a visão de sniper aqui? Opa, opa, opa. Nice spots, man. Ok, galera. Vamos tentar virar aqui. Que ali é meio abertão. Então vamos ir de boa. Por enquanto eu tô tranquilo, galera. Eu tô numa área bem confortável aqui pra mim. E imagino que a partir daqui, ó, já consigo acertar alguém, tá? Tá, acho que aqui não ainda. Mas vamos andando. Vamos mirando já, ó. Fica atento aí. Ó, o gold blood. Isso tá insano aqui que eu tô ligado, hein? Tô ligado que tem tanquezinho aqui, ó. Uia, galera. Uia, só, hein? Dá uma rézinha. Eu acho que ele foi embora. Opa, eu acho que ele vai voltar. Será? Opa, opa, opa. Cuidado, meu amigo. Aqui é estratégia, rapaz. Você não seja louco. É, o cara passou, galera. O cara passou. Deixa eu dar um bizu de leves por aqui. Ó, se aquele ali aparecer, gente, vai levar chumbasso, hein? Nossa, ele tá vindo rapidão ali. Olha lá, olha lá. Foi! Ai, atirei antes, droga. Ai, apareceu! Ai, errei, velho. Errei o tiro, não é possível. Foi. Boa. Uou! Mais um destruído, galera. Ai, meu Deus do céu. O tanque aqui, o tanque aqui. Caraca, galera, calma. Eu acho que eu destruí ele também. Não sei se fui eu, mas... Enfim, tem um cara aqui levando chumbo lá na frente. Caramba, gente. É muito frenético esse jogo. Na moral, gente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parece que é um carro de tão baixo que esse tanque, hein, mano? Ele tá me atirando, ele tá me atirando. Eu atingi... Ele tá com 1% de vida. Não é possível, cara. Morre, desgraça. Tá, eu tenho... Ó, olha lá, ó. Meu Deus, que vista privilegiada é essa. Ah, não dá pra ver. Poxa, que pena. Destruíram ele, galera. A gente já tá aqui com duas kills, praticamente. Deixa eu tomar minha posição aqui, ó. Não dá pra ver muita coisa. Cara, mas a gente tá mandando muito. Bem, eu acho, tá? Ou os caras que são muito ruins aí, né? Mas, enfim, o nosso time tá... De parabéns, galera. Muito bom mesmo, hein? Ó lá, ó. Já acabou? Sério mesmo? Ah, não. Tem um cara ali, ó. Como assim? E tá levando chumba ainda. Tentar correr pra ajudar ele. Opa. Ah, tinha tanque escondido. Olha só. Revelações. Nossa, velho. Como faz falta um nitrozinho. Vontade de acelerar esse tanque, galera. Que isso, hein? Deixa eu ver se não tem nada aqui. Imagino que não. Ó. Ele tá ali, ó. Surprise! Uau! Ui! Ele me viu? Como assim, cara? Como que você me viu? Ó, aqui, ó. Aqui é o momento perfeito pra acertar ele. Ele é esperto, gente. Ele é esperto. Ele vai dar a volta. Esse cara joga bem, hein? Só que o nosso amiguinho foi caçar ele, ó. É aí que tá o problema dele. Ele tá cercado. Eu também vou pra cima, velho. Não vou ficar aqui, não. Nossa. Pera, 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 pera. Capaz que a gente consiga ver ele por aqui, ó. Se eu acertar esse tiro, galera. Se eu acertar esse tiro, mano. Já era. Faleceu. Faleceu, meu amigo. Acabou? Ganhamos mais uma. Já deixou o like? Não? Deixa aí, então. Beleza? Olha aí, galera. Olha quanto prêmio que eu tô ganhando, velho. Na moral. Caminho a percorrer. O comando expressa sua gratidão e o parabeniza pelas cinco vitórias. Obrigado, obrigado, obrigado. Afirmativo. Mano, esse tanque aqui é muito bom e por isso que eu vou mais uma batalha com ele, beleza? Vamos nessa. Novamente no mapa Mintengard. Eu acho que é o mesmo que o primeiro. Eu não lembro do nome, mas... Não sei se... É parecido, velho. Vamos lá. Mano, esse tanque tá muito da hora, muito zoeiro. Olha que tanque bonito, gente. Na moralzinha, né? Na moralzinha. A batalha vai começar e é o seguinte. Agora eu vou variar um pouquinho, galera. Meu, os caras já estão atirando. Eu vou vir pra direita, extrema direita e parece que eu vou ser o único, né? Hum, isso não vai dar boa, velho. Andar sozinho aqui é meio perigoso. Mas é o seguinte, pessoal. A gente pode se camuflar aqui e ficar de olho, ó. O meu tanque se camufla, gente. Olha lá. Uhul! Já acertei alguém ali, ó. Ah, velho. Ele andou. Mano, eu acertei dois ali, velho. Pra vocês terem uma ideia. Nossa, como esse tanque corre. What the fuck, gente? Ah, acertei, velho. Meu Deus do céu. Que tiro lindo, gente. Que tiro lindo. Na moral, cara. Eu acertei uns três tanques ali, ó. Agora eu vou tentar dar uma visão aqui, ó. Dar uma vista aqui. Ai, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. É aquele maluco que tá me acertando, velho. Certeza que é ele. É melhor a gente sair daqui, tá? É melhor a gente sair... Ai, caracas. Corre, 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 mano. Deu ruim. Deu muito ruim isso aqui. Eles tão vindo, ó. Eles tão vindo. Eu provavelmente vou morrer aqui, galera. Mas eu vou acertar mais uma nesse safado aqui, ó. Acertei! Falou! Olha os caras me acertando. Mano, acho que destruíram ele. Tem um ali, ó. Mas tem um aqui também, velho. Aparece aí, mano. Aparece aí que você vai... Ai, é amigo, velho. Não, não fiz isso. Eu não fiz isso. What the fuck, mano? Olha a velocidade que esse tanque corre. Eu tô atirando ali, velho. Tô nem aí. Atira! Foi! Ai, que droga. Galera, o pessoal matou esses dois tanques aqui. Deixa eu ver o que tá rolando ali, velho. Eu vou caçar esse cara junto com o meu amigo, tá? Ai, caramba. Nossa, eu bati meu tanque. Relaxa, relaxa. Se tá tudo sob controle ou não. Mas esse cara vai pagar, galera. Porque ele veio pegar a gente, né? Ele veio pra pegar a gente, esse maluco aí. Mataram ele, galera! Puxa vida! Que time épico é esse, cara? Já era, faleceu. Tá, na verdade não contou nenhuma kill pra mim. Mas eu sei que eu fiz algumas assistências por aí, né? Mano, é impressão minha que a gente já ganhou esse treco aqui. Não, falta mais alguém. Opa! Oh, 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 oh! Parece que eu achei alguém aí, hein? Parece que eu achei alguém aí, hein? Vamos lá, velho. Ih, vai morrer. Vai morrer antes da gente chegar. Vou atirar, velho. Vai que eu acerto qualquer coisa. Já era. Já era, mano. Os caras foram caçar ele lá onde ele tava. Ih, galera! Cara, eu joguei três partidas, a gente ganhou as três partidas, mano, você é louco. Isso é muito da hora, tá? Isso é muito da hora. Mano, eu ganhei muitos pontos aqui. E agora, o mais legal é que a gente pode usar esses pontos aqui, gente, pra colocar tanto com camuflagem, emblema, aqui tem um emblema tal. Será que tem do Brasil aqui? Aqui, ó. Eita, perdi de vista, mas tem sim, tá? E, enfim, dá pra customizar o canhão inteiro, galera. O tanque inteiro, tô falando canhão, velho. E fica a dica, galera, esse tanque, ó, joguem com esse, porque eu garanto pra vocês, no mínimo, aí, vocês vão detonar alguém, beleza? Fica a dica. Não se esqueçam, o jogo é de graça, tá aí o primeiro link na descrição, é só se cadastrar e baixar. Tem também, como vocês viram aqui, a conta premium, que você paga, mas isso é opcional, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece do like. E tem um jogo muito parecido da Level Up, galera, que se chama World of Warships. Vou trazer em breve pra vocês verem também, beleza? É isso aí, um grande abraço a todos, valeu e fui!